Um cara falando pro outro da sub, aí o cara responde Ele não faz live Como eu não faço live, seu arrombado? Porque o mais fácil que é live, mano Fiquei uma semana, 15 horas todo dia, porra Nos últimos dias não fui porque eu tive dois dias de... BGS E depois fiquei de ressaca do pós na BGS Matamos de volta Não faz live? Caramba, velho Caramba, velho